Vamos lá, vamos dando sequência? Olha, começa hoje, vai até sábado, o atendimento comunitário do SEMAI em Rio Preto. A Joyce Cremonese está no Terminal Urbano e traz pra gente todas as informações. Ô, Joyce, que tipo de serviço está sendo prestado aí? O que a população tem que fazer, hein? É, Sandro, olha, qualquer tipo de informação, principalmente, que as pessoas precisem, relacionadas ao SEMAI, é o momento e é um local que facilita o acesso pra população. Mas, principalmente, com relação, Sandro, ao cadastro social e também ao PPI, que é o plano de parcelamento aí de débitos do SEMAI. Eu vou conversar com o Leandro Freitas, que é o diretor de relacionamento com o usuário do SEMAI. Leandro, então, quais serviços vocês vão oferecer aí pra população até o próximo sábado? Boa tarde. Boa tarde. Até o próximo sábado a gente vai estar oferecendo, principalmente, a adesão ao benefício social, que é pra famílias de baixa renda e pra aposentados. Então, o SEMAI vai estar aí com a estrutura aqui no Terminal Urbano pra receber essa população que precisa e fazer essas adesões. Um outro serviço também que a gente tá dando muita ênfase agora é que até sexta-feira agora é o PPI, que é o pagamento incentivado pra pessoa poder pagar com 100% de desconto de juros e multas. Então, é o momento de aproveitar. Mas também, quem tiver dúvida com outras questões, também pode procurar vocês aqui, né? Perfeitamente. Se tiver com notificação de corte, está precisando pedir a religação da água, a gente vai fazer aqui de forma bem rápido e pra atender toda a população. E é um trabalho que vocês já vêm fazendo exatamente pra levar a informação e esses serviços mais perto da população, né? Exatamente. A van de atendimento comunitário, ela corre toda a cidade e pelo menos uma semana por mês, essa semana a gente escolheu esse lugar, a gente tá mais próximo da população pra que a pessoa não precise se deslocar até um posto de atendimento e pegue esse serviço do SEMAI. Pra ter acesso a esses serviços, por exemplo, cadastro, é importante a pessoa trazer algum documento? Se tiver com a conta, melhor ainda. Mas pode só passar o endereço, nossos atendentes localizam e fazem essa adesão na hora aqui pra pessoa. Tá certo, obrigada, viu, pelas informações. E o pessoal vai ficar por aqui, Sandro, das nove até as quatro e meia da tarde, de segunda a sexta-feira. E no próximo sábado, que é o último dia, das nove até o meio-dia e meia. Então, uma oportunidade, né? O pessoal que tá passando por aqui já resolve o problema aqui com o SEMAI rapidinho ou faz, então, esse cadastro único, que com certeza é um belo desconto aí na conta de água. Economiza tempo, porque a gente sabe, né, a correria que o pessoal tá em busca aí do trabalho. A gente falou agora há pouco, vaga de trabalho, né? Ou então tem o trabalho, é uma correria, é um vai e vem, é pega um ônibus, roda a cidade, né? Então, a gente sabe aí que acaba ajudando realmente o pessoal que tá com alguma dívida. Muito obrigado, viu, Joyce, pelas suas informações. Obrigado.